Todos nós estamos muito sentidos com a tragédia acontecida ontem à noite na cidade de Meron. É realmente uma dor grande e nós recebemos aqui cada vez mais notícias, pessoas falecidas, um pai de uma família com nove crianças, ele tinha somente 33 anos de idade, uma família que perdeu dois irmãos, também perdeu dois filhos, crianças de 16 anos, 24 anos, enfim, é uma dor grande que a gente sente, um pesar grande e algo realmente que a gente não consegue compreender. Eles foram homenageados na Bishim Mambari Uchai e acontece essa tragédia. Eu particularmente, ontem à noite quando escutei isso, eu tenho um filho que ele está lá, ele estava em Meron, eu sabia que ele estava em Meron, meu filho, a gente recebeu uma mensagem, eu tentei contactá-lo, telefone fora de sinal, telefone fora de conexão, tentava mais uma vez fora de conexão, a gente tinha certeza que estava tudo bem, sentimento interno, mas ao mesmo tempo, aquela preocupação, a gente viu depois na internet que realmente alguns telefones, aqueles mais simples, que são iPhone, telefone, mas aqueles de teclados antigos, que é o caso do telefone do meu filho, eles não estavam funcionando lá naquela área de Meron, porque caiu também o sistema naquele momento, com toda a confusão, e somente ontem, quando foi 11h30, 15h para meia-noite, a gente conseguiu um contato com outro pai, que também tinha um filho lá, e ele sim conseguiu falar com um filho também, um brasileiro, que disse que tinha visto meu filho há 10 minutos atrás, a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas mesmo assim, isso também me doeu por um outro lado. Lembrei de uma história, o Tio Reb Elbeler Milizantes, uma vez, ele fez uma peregrinação, ele saiu da cidade dele, passou um ano fora de casa, perambulando, dormindo em sinagoga, sem direito ao que ter o que comer, e era uma maneira antigamente que eles usavam, até mesmo para expiação, ou para elevação espiritual, mas ele fez isso. Depois de um ano, ele volta na cidade dele, e ele encontra logo, quando ele entra na cidade, um conhecido, ele falou, fulano, como é que está tudo? Um ano a gente não se vê, ele começou a contar algumas novidades da cidade, e depois ele falou, olha, você não sabe também, tem aquele menino, o Leiser, o Leiser está doente, está muito doente. Reb Elbeler falou, o Leiser está doente? Ele tinha um filho chamado Leiser. Ele largou a mochila, saiu correndo para casa, entrou em casa bufando, a mulher se assustou, depois de um ano sem ver o marido, e de repente ele entra em casa, assim, assustado, e o marido grita, cadê o Leiser? Como é que está o Leiser? A mulher falou, o Leiser? O Leiser está na escola, brincando com os amigos. Ele falou, ai, ufa. De repente ele olhou para cima e falou, Meiler, Meiler, se o teu Leiser está brincando, mas o Leiser do vizinho está mal, você fala, ufa, está tudo bem. Meiler, Meiler, o que você fez esse ano inteiro? Volta para o exílio, Meiler, volta para o exílio, foi mais um ano. E, na verdade, é uma dor muito grande, porque famílias, elas estão quebradas, muitas famílias, mas, enfim, é um sofrimento muito grande, uma tragédia realmente muito grande, que a gente realmente sofre com isso. A primeira coisa que a gente, que vem ao pensamento num momento desse, é o que a gente sempre estuda, e que a gente precisa, nesse momento, introspectar essa ideia, que em Nera Iored Mile Mala, não existe nada, mas absolutamente nada de ruim que desce dos céus, Deus é o auge da bondade, Ele só faz o bem, e tudo é para o bem e é bom. O cérebro humano não capta essa ideia, a gente consegue entender, um ser humano busca sempre a compreensão em tudo, para poder aliviar essa dor. Quando a pessoa, ela entende por que ela sofre, por que vale a pena sofrer, então, esse sofrimento é muito, muito mais diminuído. Uma mulher, ela dá a luz, ela vai para o parto, doem as dores do parto, mas, depois, ela quer mais um filho, ela sabe por que ela sofreu. Então, o ser humano, pela sua natureza, pelo seu instinto, ele busca entender tudo. E a gente não consegue entender, realmente, como pessoas que foram homenagear o Rabi Shimon Bar Yochai, no seu dia especial, acontece uma coisa dessa. Mas, o fato é que não existe coisa ruim que desce dos céus. É o momento de a gente introspectar essa ideia e continuarmos, nesse dia de Lagomber, felizes e alegres, apesar de tudo. Em 1981, 5.741, aconteceu um fato parecido. O Rabi de Lubavitch, ele pediu que fossem feitas passeatas, taluhot, pareids, que eles chamam, que as crianças das escolas desfilam pelas ruas com cartazes judaicos, ao invés de fazer protestos, mas eles chamam os outros judeus a guardarem suas mitzvot, para educarem seus filhos como precisam, enfim, para trazer o Mashiach. Isso foi instituído há 41 anos atrás pelo Reb de Lubavitch. Era a primeira taluhot, a primeira parede, o primeiro desfile que ia acontecer. E na cidade de Hebron, em Israel, naquele ano, foi assassinado um rapaz jovem de Yeshiva. E foram feridos mais 15 rapazes. O prefeito de Hebron também, um senhor religioso, ele virou para o Rabino de Rabad e falou, não tem clima para a gente fazer aqui essa parede, essa taluhah. Mas o Rabino não sabia realmente se deveria fazer, o Rabino de Rabad insistiu ou não. O prefeito de Hebron falou, faz aqui perto, em Criatata, tem duas cidades de Israel, uma perto da outra, Criatata e Hebron. Ele falou, está escrito, inclusive, no Comás, Criatata e Hebron, que naquela época era a mesma coisa, na época da Torá, da Bíblia. E ele, o Rabino, ele mandou uma mensagem para o Reb, ligou para o secretário. E quando foi duas da manhã, o secretário ligou para ele e falou, o Reb falou, está escrito na Torá, na Mishnah, maverim mamet milifneakalah, quando você está num cortejo fúnebre e passa aqui uma noiva, você tira o cortejo fúnebre para um lado, para não atrapalhar a alegria da noiva, o Reb falou. Então, por mais que é doloroso, a gente deve sim ficar contente e alegre, como sempre estivemos, principalmente no dia de Lagomé, porque a alegria está ligada com magia. Magia são as letras da palavra Sameach, alegria. São as mesmas letras. E a alegria traz magia. O Reb sempre falava, que com alegria vocês vão sair, vocês vão sair do exílio com alegria. Então, com certeza, o Rabi Shimon não queria que a gente ficasse triste no dia dele. Nós continuamos, temos que nos esforçar para continuarmos alegres. Isso lembra também a inauguração do tabernáculo. Quando inauguraram o tabernáculo no deserto, foi um momento muito, muito esperado pelo povo judeu. Eles fizeram, no dia 17 de Itamuz, o pecado do bezerro de ouro. Naquele momento, a Sherinah, a presença divina, saiu, se afastou do povo judeu. E eles sabiam, depois, que construindo esse tabernáculo, era a chance que eles tinham da Sherinah, da presença divina, voltar a pairar sobre eles. Eles construíram por quase dez meses o tabernáculo de Itamuz até Nisã. nove meses, e na inauguração, quando finalmente a Sherinah pairou sobre o povo judeu, pairou de novo, naquele momento, sobre o tabernáculo. Foi uma alegria que não tinha igual dentro do povo judeu. E naquele momento entraram os dois filhos de Arão, de Arão, o sacerdote. Nadávia viu os dois filhos entraram e morreram. Foi uma tragédia para o povo judeu. Os filhos do grande Arão, os filhos do sumo sacerdote deles, os filhos de uma pessoa que era extremamente querida e benquista por todos, faleceu no dia, nesse grande casamento aqui entre Deus e o povo judeu. O que Moisés falou? Tira os dois de lá e continuamos a festa. Eram os sobrinhos de Moisés. E ele foi consolar o irmão e falou, Agora eu sei que Deus se santifica nas suas pessoas mais próximas. O que ele quis dizer ali? Quando a gente atrai essa entidade aqui para baixo, para esse mundo, uma grande entidade, sobe normalmente alguma coisa em troca. Moisés falou para o Arão, eu achava que seria eu ou você que subiríamos. Agora eu estou vendo que seus filhos são maiores que nós dois. gente, nós não sabemos o que Deus está preparando para a gente, nós não sabemos o futuro, mas com certeza, hoje, Larba Omer subiu muita coisa lá para cima. Subiu almas puras, almas sagradas. E a gente, Kulamut Filah, todos estamos rezando e acreditando e reforçando a nossa fé, que em breve vai descer algo muito grande, uma santidade muito grande para esse mundo. A Sheinah vai voltar com a revelação do Mashiach, se Deus quiser, em breve em nossos dias. E aí a gente vai falar para Deus com a boca inteira, com Bepê Malê, como a gente fala em hebraico, Odhavai K'anav Tabi. A gente vai falar para a Sheinah, muito obrigado por termos castigados, assim fala o profeta. A gente vai poder entender por que aconteceu todas essas tragédias recentes e antigas. que seja a vontade do Eterno, que seja logo, logo, em breve, em nossos dias. Amém.